Boa tarde a todos. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso da especialização em saúde pública pela Universidade Federal do Acre, com as alunas Lianara de Oliveira Silva e Márcia de Souza Nobre, orientadas pela professora e doutora Raquel da Rocha Paiva Maia. O tema do nosso projeto foi adesão ao tratamento medicamentoso de uso contínuo, ação educativa com os idosos. Os objetivos foi promover uma ação educativa para estimular a adesão ao tratamento medicamentoso de uso contínuo, aliado a práticas de hábitos de vida saudável entre os idosos, e observar a dinâmica do trabalho interprofissional nessas ações. Foram desenvolvidas atividades com dinâmicas, palestras e roda de conversa, atividades envolvendo o movimento corporal, conversa sobre a importância dos atos saudáveis, esclarecimento sobre hipertensão e sobre diabetes, os fatores de risco, as complicações, a importância do uso correto da medicação, aliada a boas práticas de saúde. Houve também teste de glicemia e pressão arterial. Resultados e discussões. O desenvolvimento do projeto revelou a existência de muitas dúvidas em relação ao uso dos medicamentos, falta de conhecimento sobre as doenças crônicas e sobre a importância de aderir hábitos mais saudáveis. Conclusão. Ficou claro para nós o quanto os idosos se sentiram acolhidos com a realização da ação, sendo um momento não apenas de aprendizado, mas de interação e de compartilhamento de experiências. Além disso, foi possível perceber o quanto as ações simples como a utilização de um porta-medicamentos pode facilitar o cotidiano dos idosos em relação à adesão ao tratamento. Obrigada.